Eu sou o que sou E não o que acham que eu deveria ser Comi a maçã do amor Pra dizer que fiz um dia Era doce como as lembranças esquecidas Andei de manhã, meio-dia com o anjo Que disse que o mal não vencerá Pois ele depende do bem Esqueça das pedras Mas não do caminho A personagem superou o escritor Perdeu seu controle sobre a massa A palavra é mais forte que a carne A ciência rasteja perante a intuição A espera depende do desesperado Renuncia a ti mesmo E carrega teus sentidos Esqueça das pedras E carrega teus sentidos Andei com o anjo Ao meio-dia E carrega teus sentidos E carrega teus sentidos E carrega teus sentidos